Com os pés na areia Salvador, deixo o toque me levar Ouço o som do agogô, carnaval vai começar Me transporto pra avenida, já chegou o carnaval Mas depois daquele dia, nada mais tocou o igual Não, não, não há distância que nos separe Sei que ano que vem vou te encontrar Pra cantar de novo, pra dançar de novo Pra amar, 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 amar O mundo parou, mas vai, o mundo parou, mas vai Volta melhor que alguns tempos atrás O mundo parou, mas vai, o mundo parou, mas vai Volta melhor que alguns anos atrás Pra cantar de novo, pra dançar de novo Pra amar, 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 amar e amar Com os pés na areia Salvador, deixo o toque me levar Ouço o som do agogô, carnaval vai começar Me transporto pra avenida, já chegou o carnaval Mas depois daquele dia, nada mais tocou o igual Não, 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 não há distância que nos separe Sei que ano que vem vou te encontrar Pra amar de novo, pra dançar de novo Pra amar, 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 amar e amar O mundo parou, mas vai, o mundo parou, mas vai Volta melhor que alguns anos atrás O mundo parou, mas vai, o mundo parou, mas vai Volta melhor que alguns anos atrás Pra cantar de novo, pra dançar de novo Pra amar, 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 amar e amar Pra cantar de novo, pra dançar de novo Pra amar, 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 amar e amar Não há distância que nos separe Sei que ano que vem vou te encontrar Pra cantar de novo, pra dançar de novo Pra amar, 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 amar e amar O mundo parou, mas vai, o mundo parou, mas vai Volta melhor que alguns anos atrás O mundo parou, mas vai, o mundo parou, mas vai Volta melhor que alguns anos atrás Pra cantar de novo, pra dançar de novo Pra amar, 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 amar Pra cantar de novo Pra amar, 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 amar O mundo parou, mas vai Alguns anos atrás O mundo parou, mas vai O mundo parou, mas vai Vão dar melhor uns anos atrás